Ele deu um parry ali, foi? Apareceu. Meus amigos, essa semana eu tive uma grata surpresa, pois esse jogo não estava no meu radar. Mas depois de ver a produtora do jogo, o seu art design, o gênero do jogo e os jogos que o estão inspirando, definitivamente ele entrou aí nos jogos que eu quero jogar em 2024. Se você quer saber mais sobre isso, vem comigo. A IGN está trazendo a cobertura exclusiva do jogo, tá, pessoal? E trouxeram aí um gameplay inédito, a gente vai estar conferindo juntos aqui. Eu vou fazendo alguns comentários com vocês, beleza? Então, vamos lá. Bom, aqui começa então a exploração dele, ok? Para quem não sabe, esse jogo é da produtora do Wari, a Moon Studios, tá? E foi algo que, inclusive, eu não sabia. Não sabia que eles estavam fazendo esse jogo. Quando soube, de cara me chamou a atenção, porque o Wari é um jogo muito bem feito, né? Quem jogou o Wari reconhece o estilo artístico deles, né? É muito original e muito bonito. Chuvinha de leve caindo. Coletando alguns itens. Outra coisa que me chamou a atenção, pessoal, é que ele é um Action RPG, tá? Tem essa visão isométrica, meio diabo, em cima. Mas ele tem uma pegada de combate bem diferente, tá? E o golpe carregado. Ó, lamento. E aí Viram aí? Vou fazer uma pausa aqui para fazer um comentário rápido, né? O combate dele é mais cadenciado, mais tático. Numa coisa que os produtores citaram me chamou a atenção aqui. Ele não vai ser lotado de inimigos, ele vai ser mais focado em batalhas individuais, Assim, você vai abordando um inimigo por inimigo, né? Em poucas quantidades o foco é mais tático e na cadência. Então, pô, bacana demais. Porque eles mesmos comentaram, né? Que não é para ser um jogo de você ficar spamando o botão. Não, você vai pensar o que você vai fazer, qual ataque você vai executar. E é algo que em alguns action RPGs erram para mim. Quando o jogo vai virando um spam de botões, eu vou perdendo o interesse, tá? Perco muito o interesse no jogo quando ele vira um simples spam. A iluminação tá muito bonita também. Tem umas mecânicas de defesa interessantes também, né? A exploração dele é bem souls, tá, galera? Vai pegando algumas armas também. Vai pegando alguma coisa, né? Não sei se esse jogo vai ser legendado, mas hoje em dia pouquíssimas produtoras estão ignorando o Brasil, né? Cada vez mais a gente tá recebendo legendas e também dublagens. Olha, parece ter level design também pra você ir abrindo atalhos. Fogueira, uma vara de pescar ali, pode nadar também, interessante. Pegou um óleo pra lâmina. Vou fazer uma pausa aqui, né? Pra responder uma coisa que talvez vocês estejam se perguntando. Onde você viu Monster Hunter aí, Leps? Olha, pessoal, quem falou isso foi a própria reportagem da IGN que tá cobrindo o jogo, tá? Disseram que o diretor criativo citou Dark Souls e Monster Hunter como inspirações. Ele citou também jogos de luta que ele gosta, que ele gosta de fazer combos e tudo mais, mas citou essas duas franquias aí, tá galera? Então, pô, eu como criador de conteúdo de Monster Hunter é óbvio que fiquei feliz, né? Tô sempre olhando pra jogos que acabam buscando alguma inspiração, jogos que tem um combate mais cadenciado, me chama muita atenção. Jogos que tem algumas variações de gameplay, tá? Então, show de bola. E aqui a gente tá vendo algo interessante na fogueirinha, que é um elemento que lembra também o Zelda Breath of the Wild, o The Witcher, o próprio Monster Hunter. Que é você usar aqui as coisas que você vai coletando, né? Na sua jornada, peixes, ervas, pra você dar um buff ali com esses alimentos, né? Pro personagem, porque valoriza bastante a exploração, né? As coisas que você vai pegando aí enquanto explora, cogumelos, itens, fica um pouco mais orgânico, digamos assim. Agora tem uma batalha contra a boss. O enrolamento do Souls tá bem presente. Quebrou a defesa dele, né? Sistema de estamina, bacana. Ele deu um parry ali, foi? Apareceu. Ou foi bacana? Eu li no site da IGN que ele usava uma bomba de fogo. É, parece ser a vulnerabilidade desse chefe. Ó, dá pra unibulir a arma também. Estilo Dark Souls. Pô, tá legal, hein, o combate. Jogou uma bola de fogo ali enquanto o bicho tava pulando. O cara tá jogando certinho, hein? Fino do fino. Fino do fino. Olha aí. Não sei se ele faz um parry ou se é uma defesa comum, ó. Parece que defendeu ali. Olha, parece ser um parry mesmo, cara. Coisa linda, hein? Tem um lootzinho ali pra coletar. Arma, osso. Tá aí, pessoal. No Rest for the Wicked. Que arte e design bacana, cara. Essa produtora não faz nada de qualquer jeito. Os caras são caprichosos, né? Aparentemente ele ia ser lançado agora em março, mas foi adiado, então deve chegar entre abril e maio. Assim que rolar uma data e novidades do jogo, eu vou trazendo aqui pra vocês no canal, tá bom? Deixem aí nos comentários e não deixem de conferir os vídeos recentes, onde eu falei daquela polêmica Run derrotando aí o Alatrion de Olhos Vendados. E também aquele vídeo que eu mostrei como deixar a Terra as Guias no modo fácil, pessoal. E no mais é isso, então eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! E aí